Um sucessor Morreu no piso e adeu um gaúcho Lá na estância do paredão Tinha um cavalo, tortilho negro Foi mal domado, ficou redomão Este gaúcho, dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o tortilho negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo Não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio Correu o boato na população Era um domingo, clareava o dia Puxei o bingo e o povo reuniu Joguei os trastes do lombo do taura Por chorei eu tive um arrepio Botei a ponta na bota deste tribo Algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo eram oito Que bolheou a perna, montou e caiu Saltei pro lombo e gritei pro povo Este será o último desafio Porque no negro me errava na esfora Por vinte horas nem bem mais nos vi Tô gostando do floreio Mais uma lé com o pingo corvoviou Manchou de sangue a esfora prateada Anoiteceu o povo pelo campo Procurando o morto pela invernada Compraram dela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Deixaram da busca desacorçoadas Dali a pouco ouviram troféu Olharam o campo, noite e lua arada Eu vinha vindo no torde e no negro Feliz saboreando a marcha groteada Olhem a perna na frente do povo Deixem a reta arrastar do capim Banhada em flor, o cordilho negro Ficou bastando ao redor de mim Tinha uma trena no meio do povo Muito gaúcha, eu falei assim Venha prontar a marcha do torbilho Faça um favor, monta nesse vinho Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu cordilho negro É mais uma história que chega no fim E aí, meu amigo, que fala, Tocinho Sempre no chão do Serrano Nós convidamos essa gente bonita Pra cantar com o outro É verdade E hoje não vai ser diferente Com certeza O Vilhos, por favor Dá pra mim Na primeira estrafe Todo mundo canta com os Serranos aí Vamos ver Sem sair o que vai sair bonito já Vai! Torreundo disse até o gaúcho Tinha um cavalo Tordilho negro Foi mal dotado Ficou de novo Este gaúcho Dono do pingo Desafiado Aconteceu Tava o tortilho negro De presente Pra quem montasse sem carro Eu fui criado Na lida de campo Não acredito em a sombra Fui na existência Topar o desafio Correu do ato Na luta Maravilha! Bonito, bonito, bonito Tinha essa razão, companheira Obrigado!